Do brasileiro para a Copa Verde, um time bem modificado. Na equipe titular no final de semana, quatro jogadores estão buscando o melhor entrosamento ainda. O lateral-direito Wellington Silva chegou recentemente. O zagueiro Kevin não vinha jogando na Série C. O volante Pingo também não era titular. E o atacante Augusto entrou em algumas partidas. Mesmo assim, o Remo trouxe um empate em 1x1 contra o Manaus no primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. A gente fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando a gente conseguiu pressionar mais a equipe do Manaus. Criamos oportunidades no primeiro tempo também, apesar de ter levado o gol logo no início. A gente teve um poder de reação muito bom. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para esse jogo de volta. É um jogo equilibrado, claro que vai ser um jogo bem complicado, mas a gente tem totalas condições de vencer e classificar. O time com uma das melhores defesas da última Série C deixou a desejar em alguns jogos recentes. Foram 12 gols sofridos em seis partidas, desde aquele surto de Covid-19, quando 11 jogadores foram contaminados. O técnico Paulo Bonamigo também foi infectado e esteve ausente dos trabalhos em quase todas essas partidas. A ausência do Bonamigo dentro do gramado, não só no dia do jogo, mas no nosso dia a dia de treinamento, claro que faz diferença, a gente está adaptado ao nosso treinador, e não só ele, mas toda a comissão técnica. Só ficou o Netão e o Renan para apagar o incêndio ali, no momento que tivemos um problema muito grande do surto da Covid, como todos sabem, e tivemos várias influências, por isso tomamos muitos gols nesse período. Mas com a volta do treinador, da comissão, a gente tem que voltar essa identidade de uma defesa sólida, uma defesa que toma poucos gols, e eu acho que a gente já está retomando esse caminho aí. O clube do Remo chegou segunda-feira a Belém, e os jogadores tiveram poucos dias para recuperar a parte física. Hoje, contra o Manaus, o Leão busca chegar pela segunda vez à decisão da Copa Verde. O título ainda é algo inédito para o clube. E para avançar cada vez mais na competição, os jogadores sabem que é preciso ainda melhorar algumas coisas nas atuações. Estamos prontos, a gente já está se preparando até antes desse primeiro jogo, que foi lá em Manaus. E bem para esse segundo jogo, a gente vem, primeiramente, recuperando dessa viagem de volta, mas já acertando algumas coisas pontuais para essa partida, para a gente vir mais forte ainda.